Olá, amigos do YouTube, gostei para vocês mais uma live stream de Subway Surfers, dessa vez da versão Washington DC em 2017, e vamos tentar ganhar um mega jackpot. Tô transmitindo essa live stream aqui no Twitter numa terça-feira, né? Então tenho aqui o acesso a esse prêmio, ou possível acesso, né? Vamos ver se a gente consegue, a esse prêmio de pacote de moedinhas. Inclusive, se você tá assistindo essa live gravada no YouTube posteriormente, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais pra você não perder mais nada. Por um certo tempo, mais exatos três meses, né? Eu tô impossibilitado de fazer live streams aqui no YouTube. Então vou fazer live streams em outros lugares e depois postar gravado aqui no canal. Então me acompanha que, por enquanto, eu tô fazendo tudo no Twitter, essas lives de Subway Surfers. Me siga no Twitter, link tá aqui embaixo na descrição, tá? Mas vamos lá então, vamos ver aqui. Quem tá chegando na live pode ir comentando agora, que eu vou mandar um abraço pra galerinha que tá aqui presente, né? Me acompanhando no Twitter, muito obrigado a todos que sempre estão aqui apoiando o canal. Deixa eu ver se eu tenho moedinhas pra coletar. Não tenho no momento. Isso aqui são alguns inscritos que mandaram apoio pro canal nas lives que eu fazia no YouTube. Aí eu adicionei eles aqui. E a gente joga juntos aí e coleta moedas um dos outros. O Alexandre falou, o que você faz se no Natal não vier a Jingles? Ixi, cara, é complicado, Alexandre. Não sei. Ó, o Biel falou, traz Real Racing 3 pro canal, por favor. Já trouxe, Biel. Já trouxe um vídeo jogando no iPad. Dá uma olhada aí que tem. Oi, Darkless767, beleza? Seja bem-vindo aí a live stream também. E bora lá, galera. Bora lá. Deixa eu gastar aqui os Head Starts. Eita, eu gastou o Score Booster, mas não deu. Oi, Fábio. Beleza? Oi, GuardiãoAJ. Ó, o Guardião que já tava na primeira live que eu tinha feito aqui no Twitter de Sambo, hein? E aí, bem-vindo, brother. Tamo junto. Sejam todos bem-vindos à live aí. E vamos lá. Vamos lá. Ah, Alexandre. Tô ligado, sim. Tô ligado que você é um moderador. Tá aqui agora. Pena que eu não dava pra colocar moderador aqui, né? E aqui os comentários passam ainda mais rápido do que no YouTube. Mesmo que não é tanta gente aqui assistindo, mas passa muito rápido. Então, é complicado eu ler todo mundo. Mas eu vou ler na medida do possível, tá? Um abração pra você aí, Fábio. Tamo junto, brother. Obrigado por estar comparecendo aqui na live stream. O que eu achei do Modern Combat vs. O Biel? Cara, adorei. Eu testei ele no meu notebook, né? Eu vou trazer algum vídeo pro canal que é hora dessa, viu? Fiquem ligados. Talvez eu faça até uma live lá na Twitch. Vamos ver. Mas eu achei incrível. Achei incrível. Gostei demais. É live no Twitter, ô Luiz Gamer. Dá pra fazer live aqui tem um tempão já. Eu fazia algumas lives, às vezes, de bate-papo com os inscritos. Mas agora eu tô fazendo essas de gameplay de Subway, né? Pra galera acompanhar aqui também. Se eu jogo Critical Ops, Neto? Não no momento. Mas eu já joguei ele. Eu já joguei. Evoluiu um pouquinho e tal. Consegui umas skins que tinha pra conseguir no jogo, né? E só que eu fiz também dois ou três vídeos no canal. Se a galera não apoiou, aí eu parei de jogar e também parei de gravar, né? Poderia ter sido uma série no canal, mas faltou apoio da galera. Mas é um jogo bem bacana, bem interessante. Eu recomendo. Pra quem gosta de jogo estilo CS e quer jogar no celular, é uma das melhores, se não a melhor opção, né? Mas bora lá. Eu só vi esse gameplayzinho rápido pra gente ganhar aquela Mr. Box normal. Só pra ganhar aquela Mr. Box normal do gameplay do dia, vai que, né? Vai que eu dou uma cagada e ganho, né? Vamos lá. E tomara que hoje não demore demais, né? Que eu não sei qual que é o limite de tempo que tem pra fazer live no Twitter. Eu não sei se tem limite, na verdade, também. Mas, beleza. Ah, peraí. Ah, eu ganhei. O que eu ganhei ali? Cara, eu fui pulando tão rápido que eu nem vi. Marcelo, a minha tela tava travada. Tô ouvindo só a voz de novo. Vixe, ô Estevam. Fecha e abre teu aplicativo do YouTube, do Twitter. Ou vê se não tem atualização pra ele. Eu sou do Norte de Santa Catarina, ô Marque. Marqueles. Acho que é assim, pelo menos, tá escrito seu nome aqui, né? Vamos lá, então, galera. Agora vamos comprar Mr. Box pra tentar ganhar o prêmio de 900 mil moedas. Será que eu consigo ganhar esse prêmio aqui em Washington DC 2017? Vamos ver. Voltar com Need for Speed No Limits, Biel? Não rola, brother. Qualquer série que eu já encerrei no canal... Eita, opa, delícia a chavezinha. Não rola de voltar. Se eu já terminei alguma série no canal, é por dois motivos, ou pelo menos uma, mas geralmente são dois. Uma é o enjoei do jogo e outra a galera apoiou, diminuiu o apoio ou não apoiava. É o caso que aconteceu com o Need, né? A galera não apoiava. Então, por isso, eu acabei. Oi, Raulinho Marinho. Beleza, brother? Seja bem-vindo aí a mais uma live. Tamo junto. Obrigado por comparecer aqui, brother. Grande abraço. E hoje eu tô com meu copinho d'água aqui. Tem até uma barrinha aqui, caso a live dure bastante, né? Que eu sei que as lives podem durar bastante. Opa, pera aí. Eu tô com... Eu comecei a live com... Deixa eu anotar aqui, porque senão eu vou esquecer, né, galera? Eu comecei a live com... 308... Pera aí. Eita, eu tenho que acessar meu note aqui? Pera aí. Eu até tenho que anotar a quantidade de chaves que eu tinha no começo da live. Eu ganhei duas chaves, né? Foi isso? Então, eu comecei com 388. Isso mesmo? 388 chaves. Ok. Anotei aqui já no notebook aqui do lado. Então, belezura. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu esqueci de anotar antes. Era pra eu ter anotado, né? Porque se eu não conseguir ganhar o Mega Check Pot, a live fica longa demais. Aí, pelo menos, eu sei quantas chaves eu ganhei. Oi, Darkness. Beleza, cara? Um abraço pra você aí. Que bom que você tá na live aí, querido. Tamo junto. Bora lá, galera. Vamos que vamos. Ver se rola hoje esse Meguinho aqui. E pra alguns que podem se perguntar... Nossa, Marcelo, você já tem muita moeda. Por que você tenta ganhar o Mega? Porque nunca é demais. E também porque a galera pede bastante, né? Como eu já falei diversas vezes, galera... Eu continuo qualquer tipo de conteúdo no canal, que eu já trouxe, obviamente, né? Pra eu trazer pela primeira vez, já tem que me chamar atenção àquele jogo ou àquele conteúdo. Então, se eu trouxe, a galera apoia, eu continuo trazendo. E a galera apoia muito esses vídeos, essas lives de Mega Check Pot. Então, por isso, eu tô trazendo, tá? E se vocês querem que eu continue trazendo essas lives de Subway Surfers aqui pra vocês, mesmo que gravadas pro YouTube, né? E ao vivo no Twitter, que é o jeito que eu tô podendo fazer nesse momento, não esquece de deixar seu gostei, tá? Se a gente pegar bastante o gostei aqui, aí logo eu trago mais uma live de Subway e tal. Inclusive, eu fiz uma live... Ó, valeu, Fábio, por compartilhar a live aí. Apareceu aqui pra mim que você compartilhou. Mas então, eu fiz o vídeo, uma live, na verdade, de Subway Surfers Chengdu, que é o Subway Surfers chinês. Ela tá postada aqui no canal. Se ela atingir em menos de uma, duas semaninhas, 400 gosteis, aí eu trago pra vocês uma parte 2 do Subway Surfers chinês em live stream. Então, pra vocês verem, tem, tipo, toda uma meta, todo um apoio que eu tenho que ter pra saber que vocês querem que eu continue, né? E longe de ficar mendigando, gostei, até porque eu já falei várias vezes aqui pra vocês, eu sou bem transparente quanto a isso. Gostei, não influenciei em nada no desempenho de um vídeo ou coisa assim, ou praticamente nada. É realmente pra eu saber se vocês querem que eu continue ou não com aquele conteúdo. Oi, Vitório A, obrigado por compartilhar a live aí também. Tamo junto. Pra quem não sabe, retwita aí a live, galera. Pra quem não sabe como é que faz, basta vocês usarem aquele botãozinho de retweet ali pra mais gente vir aqui pra live, hein? Vamos lá. Até coloquei um negócio ali, ó. Pedindo que vocês compartilharem, pra quem tá assistindo no Twitter e tá vendo isso. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos aí. Tá parecendo que uma galerinha tá aparecendo pela primeira vez aqui. Tamo junto. Aí chega junho de 2018, é que o Luguenes decide colocar outra cidade russa no lugar de Moscou. Pois é, Alexandre. Na verdade, o que seria a melhor coisa seria ela colocar Moscou, porque a capital da Rússia, né, tem que colocar, pô, a Copa vai ser lá, e outras cidades russas, né. Eu também não quero que seja só Moscou. Na verdade, ela devia aproveitar e fazer uma... Cara, isso que eu acho que é complicado. Quando tem, tipo, um evento que dura, sabe, várias atualizações, vão se passar no mesmo período que estiver rolando a Copa do Mundo. Ela podia fazer vários lugares de onde tá rolando a Copa do Mundo. Tipo, quando foi no Brasil, podia estar se... podia se passar em vários lugares do Brasil durante a Copa, não é? Seria legal. Mas uma coisa ela podia fazer lá na Rússia, né. Quando estiver rolando a Copa de Futebol na Rússia, na Rússia lá, e a gente ter uma atualização em uma cidade da Rússia, depois em outra cidade, depois em outra, seria bacana, né. E essas cidades, por exemplo, essas cidades que estão sediando a Copa, seria muito legal. Então, eu acho que além de Moscou, que eu acho que é obrigatório ter, tem que ter outros lugares também da Rússia, quando a Copa do Mundo for pra lá. Você tem o Face, Fábio? Tem o Face público do canal, que é a página. Que tá no link dos... Tá embaixo dos vídeos no YouTube. Tá aqui embaixo também, se você estiver assistindo depois no YouTube gravada, vai estar embaixo do vídeo. Ah, só tá vindo o Lixo Start e o Tani Ufo. É, o Guardião. É o jeito, né. É o jeito, tem que... Eu não dou nem bola quando vem essas coisas. Só vou pulando, só vou, só me dar frente, essa porcaria, nem ligo, sabe? Ai, ai, ai. Só milagre pra fazer o que você sugeriu. Pois é, Alexandre. Na verdade, eu sugeri pra vocês, né, porque eles nem me ouvem. Tem gente engraçada até, que tem gente que acha que eu tenho algum contato com aquilo, e Cibu Games. Não, galera. Eles me ignoram totalmente. É até curioso isso, porque tem vários outros YouTubers muito menores do que eu aqui no YouTube, que trazem muito menos frequência de Subway, a menos tempo, com menos dedicação, e ela dá atenção, já mandou presentes e tudo, e eu que já faço há tanto tempo lives, vídeos de Subway, entendi tudo sobre Subway no canal, aí a desenvolvedora de Subway não fala nada comigo, não dá nenhum oi, nada, sabe? Nada, nenhum oi, Marcelo, tudo bom? Nada, nada, sei lá. Eu não entendo isso deles, esse setor de entrar em contato com os outros setores de... Eu não sei como é o nome certo disso, né? Elas têm umas 90 mil moedas hoje, e não vem um jackpot. Sério ou Mar... Marqueles... Eu não... Marqueles... Seu nome é Marqueles... Mar... Cara, qual que é o seu nome? É Marqueles, pelo menos é só o seu nome aqui no Twitter, né? Mas sério, cara, é 90 mil dá pra não ganhar, às vezes, viu? Até que é fácil não ganhar com 90 mil. Oi, Dariele, ó, Dariele, nossa moderadora lá do YouTube tá aqui, bem-vinda. Ah, e teu sobrenome, ou... Ah, tá. Teu sobrenome é Marqueles... Ou Marqueles... Não sei como é que se pronuncia, né? Mas, beleza. Vamos lá, vamos lá. E a série de Subway até agora... É, pois é, Alexandre. Mais uma coisa. Sabe uma coisa que eu não entendo? Vou falar bem a verdade pra vocês. Porque eu não entendo essa parte daquilo e se buguei nesse cara. Tipo, eu não sei. Talvez eles tenham as próprias estratégias dele, mas eu não entendo porque vai de contra todo outro tipo de marketing de outras empresas. Eles não criam hype em cima das coisas, sabe? Tipo, por exemplo, a gente vai ter a atualização de Natal agora no final do ano. Pô, eles já podiam começar a postar coisa, sabe? Dar dicas. Não, e realmente também trabalhar numa atualização com novidades, acima de tudo isso, né? Mas eles podiam, sabe? Tipo, que nem a série de Subway. Ficar postando, tipo, algumas coisinhas. Ah, ela vai acontecer logo. Ou ano que vem. Olha só, a gente tá trabalhando nela. Não, ela não fala nada. Ela simplesmente é a mesma coisa com o jogo. Às vezes tem atualizações na história do Subway. E tiveram atualizações, sim, que foram bacanas. Touxeram novidades e tudo mais. Mas ela nunca fez um hype. Nunca, sabe? Criou expectativa. Ela simplesmente vai lá e... Posta. Simplesmente... Posta assim e pronto. Ela não cria uma expectativa. Eu não sei por que que ela é... O marketing deles é estranho. Eu nem diria que é errado, né? Não sei, porque isso aí... Cada um... Eles devem ter equipe deles. Devem saber o que faz. Mas eu acho estranho, sabe? O marketing daquilo e do Seagames. Eu não entendo por que que eles fazem isso. Mas também nunca vou entender. Porque eles não falam comigo. Então... Né? Complicado. E obrigado quem tá deixando o coraçãozinho aí, hein? Quem tá dando curtidinha na live. Obrigado, galera. Que tá assistindo aí ao Vivaço no Twitter. E vamos ver. Vamos ver se eu consigo ganhar esse Megita, hein? Esse Meginha. Se rola, né? Se não ganhar o Mega, vai ganhar bastante chave. Tá bacana também. Ganhando chave, tá bom. Ganhando chave, já tá ótimo. Ah, e pra algumas pessoas podem se perguntar. Pô, por que que eu não fiz live lá na Twitch? Ou, né? No tal. É porque na Twitch, galera. Lá eu acho que vai ficar complicado fazer live lá com uma qualidade ruim. Porque lá é uma plataforma só de lives. E se eu fizer em 240, 360p... É meio zoado, né? Então, eu vou usar a plataforma da Twitch pra lives. Mas só no momento que eu tiver fibra ótica. Que deve ser... Se tudo correr muito bem, como a empresa de internet que da região prometeu, nos próximos meses. Se der nos próximos meses de eu ter fibra ótica aí, eu faço lives lá na Twitch. E vão ser lives. Olha, meus amigos. Topzera. Eu pretendo fazer outro tipo de conteúdo lá, tá? Se eu já joguei o Downbringer, perguntaram aqui. Sim, já joguei. Não gravei pro canal, nem sei porquê. Mas eu já joguei. Joguei, assim, o comecinho dele. Ah, mas quando eu peguei... Era um lançamento e ele tava meio bugado. Não sei o que aconteceu que eu nem cheguei a jogar pra valer. Mas sim, eu cheguei a dar uma olhada nele, assim. O Downbringer. Pô, só vi vídeo. Ah, não sei. Mas eu conheço ele. Eu conheci. É tipo um jogo meio que de RPG, né? Eu tô ligado. E o Climber Racing 2 tá top. Concordo, Vitório A. Concordo. Tanto que é o único jogo que eu tô jogando bastante no smartphone é ele. Ó, o Alexandre pediu. E o Marcelo responde. Cara, logo sai. Porque ele já tá enviado pro YouTube. Só faltou postar. Então, ó, próximos dias já tá saindo. Próximos dias mesmo. No máximo, no máximo, no máximo, dentro de uma semana. Dentro de sete dias aí deve estar no canal, tá? Haja ânimo pra ainda jogar samba. A Darielle falou. É, Darielle, mas o samba aqui eu tô jogando só em vídeos e lives mesmo, tá? Hoje em dia eu tô jogando só pelo apoio da galera mesmo. Porque a galera apoia, a galera pede. Então, por isso eu tô trazendo. Se fosse depender só de mim, eu ia... Só de mim mesmo. 100% só de mim. Se não fosse pelo apoio da galera, eu só traria vídeos de atualização de samba. Mas como a galera apoia muito, então eu trago pelo menos as caçadas semanais e alguma coisinha ou outra também, entendeu? Mas é, realmente, se for só por mim, eu só sinto ânimo de jogar samba. Eu, Marcelo, mesmo aqui, pessoal, sem ser nos vídeos ou lives, só quando eu saio a atualização. Ali no primeiro gameplay dela, aí eu sinto vontade e depois já passa. Marcelo, quando vai sair o vídeo daquele parco aquático do Tom Corrida do Ouro? Então, Guardião AJ, eu não sei porque não saiu pra mim ainda essa atualização. É uma coisa que eu gostaria também de explicar. Muita gente, às vezes, fica pedindo, Marcelo, cadê o vídeo da nova atualização de Tom? Mas, às vezes, nem saiu pra mim. Galera, tanto no meu Moto G quanto no meu iPhone ainda não saiu a atualização do Tom. Oi, Nicolas de Souza, beleza, brother? Bem-vindo à live aí. Mas, então, o Tom, ele é um caso diferente de Subway. Não é que nem o Subway Surfers que, quando sai a atualização, não sai pra todo mundo. O Tom, não. Ele, às vezes, sai num dia pra algum sistema, outro dia pra outro sistema. Ele, às vezes, sai pra alguma versão do Android primeiro, depois pra outra, pra algum tipo de aparelho primeiro. Ele é lançado em lotes, entendeu? Em parcelas da atualização dele. Não é pra todo mundo na mesma hora. Então, por isso que tem pessoas que acabam jogando um pouco antes a atualização de Tom e tem outras que não. Já teve vezes que saiu pra mim a atualização de Tom e pra maioria dos inscritos, não. Eu não lembro qual foi agora, mas teve vídeo de atualização de Tom que eu postei no canal e a galera toda falando Ué, não saiu pra mim? Cadê a atualização? Mas, na grande maioria, as atualizações saem pra galera e não saem pra mim. Pelo menos na grande maioria delas, tá? E sejam bem-vindos aí, galera aí, que tá aparecendo pela primeira vez aqui na live. Eu tô vendo que aparece aqui pra mim, né? Tal pessoa entrou pela primeira vez e tal. Se eu ainda uso o Windows Phone, o Biel pediu... Eu uso o da minha mãe, que minha mãe, ela tá com o Lumia que era meu, então às vezes eu uso pra ajudar ela. Pra ajudar ela a arrumar alguma coisinha, né? Oi, Lucas. Lucas DA, beleza, brother? Seja bem-vindo aí à live stream. Vamos lá, dobrei mais aqui. E Leonardo, ou Leonard, não sei aí, obrigado por ter compartilhado a live, brother. Obrigado aí por ter compartilhado a live aí no Twitter. E quem estiver assistindo ela gravada depois do YouTube, ou vocês que estão assistindo aqui ela ao vivo, depois assistam ela lá no YouTube, alguma parte que você perder, ou mesmo só pra ir lá dar o seu apoio, né? Deixa seu joinha lá, que eu vou postar lá no YouTube o quanto antes, tá? Essa live depois vai estar disponível pra galera lá no canal no YouTube. Marcelo, a próxima atualização vai ser de Natal? Acho que sim, ô Lucas DA. Eu calculo que sim. Tem muita chance. Sabe? Pode ser que sim mesmo, porque a gente tem ainda duas semaninhas dessas e tal. É, cara, bem provável, viu? Pra mim ainda não saiu a atualização do Tom, não. Pois é, Darielle. Pra mim também não. Pra maioria eu acho que não saiu. Valeu, Alexandre, por compartilhar a live. Será que volta o Winter Holiday? Melhor atualização de Natal de todas. Pois é, Alexandre. Tomara, tomara. Pelo menos de visual eu acho a mais bonita. Eu acho muito linda aquela aurora boreal, cara. Tomara que venha. E tomara que tenha alguma novidade. Qual o pior game da Gameloft na sua opinião? Pra mim é o Nova Legacy. Não, cara. Pra mim... É que depende, né? Os jogos novos, né? Porque a Gameloft teve muito jogo ruim na época lá de Java, né? Mas eu gosto muito da Gameloft. Pra mim é uma das melhores, se não a melhor empresa de games mobile. Já falei várias vezes aqui. Volto a repetir. Ela só faz praticamente jogão. É incrível. Ela é a rockstar pra mim dos games pra smartphone e tablet. Pena que a galera não apoia muito quando eu trago esses joguinhos no canal, né? Porque por mim eu traria a série desses jogos. Eu já tentei trazer série de Gangster, a galera não apoiou. Tentei trazer de Asphalt, a galera não apoiou. É... Fazer o quê, né? Mas... Cara... Dos atuais... Qual que é o pior dela? Dos bem atuais? Não sei, cara. Eu gostei de todos. Eu não curto Uno. Porque eu não vejo graça em Uno. Muita gente fala que é ótimo quem sabe jogar Uno. Mas é que eu não vejo graça de jogo de carta. Então, eu acho que eu diria que Uno, talvez... Ah, não. Tem um joguinho, o Run, que ela vai trazer lá. Que eu não sei se vai ser muito legal. Um de um ursinho lá. Mas tem que ver quando sair pra ver melhor se vai ser bom ou não. Ah, Era do Gelo é mais no Meninho também. É... Esses joguinhos mais genéricos dela, sabe? Tipo, joguinhos de ligar cor. Esses aí... É os que eu menos curto. Esses de ligar cor dela. Mas a maioria, cara... 99% dos jogos da Game Loft são maravilhosos. Vou dobrar essas 5 mil moedas. Porque 5 mil moedas vale a pena dobrar, né? E hoje eu tenho uma barrinha de cereal, hein? Tem uma barrinha aqui pra... Pra mandar ver. Caso bata fome no meio da live... Então, caso bata fome no meio da live, já dá pra comer nem. Marciano, você ainda gosta do Subway como eu gostava antes? Não, Lucas D.A. Não é que eu não gosto como eu gostava antes. É que eu tô decepcionado com o jogo, né? Por não trazer nada de novo. Tô desanimado em jogar. Mas eu não gosto dele. Tipo, eu jamais desinstalaria o Subway. Eu jamais. Mas eu sempre vou deixar ele instalado, mas... Não dá aquela vontade de jogar, sabe? Você nunca ganhou um jackpot ou guardião? Eita! Mas tu já tentou bastante? Ou tipo, só tenta um pouquinho e pá? E obrigado, galera, que compareceu no Twitter pra participar da live, hein? Vocês são peras, galera. Valeu mesmo. Inclusive, quem me acompanha no Twitter, me acompanha por várias coisas, né? Eu posto coisas do meu dia a dia. Os vídeos novos saem rapidão. Em primeira mão saem no Twitter. Já o link pra galera assistir. Eu faço as lives agora no Twitter. Então, quem ainda não me segue no Twitter, siga! Que é o melhor lugar pra você me acompanhar. É o Twitter. E o link tá na descrição dessa live aqui no YouTube, tá? Quando ela estiver no YouTube, claro. Imagina se a próxima atualização trazer novidades? Tomara, Lucas! Tomara! Tomara que aquilo e Sibo te ouçam. Quero novidades. Quero novidades. E quando alguém fala, Ai, Marcelo, mas o que você quer novidades? Não sei. Não cabe a mim desenvolver o jogo. Quero que a desenvolvedora que pense e coloque, sabe? Não precisa eu pensar. Mas, tipo assim, o óbvio ela tinha que trazer, né? Que é save na vida. Mas eu já perdi a esperança. E eu recomendo vocês nem esperarem isso. Porque... Já tentei, gastei muito dinheiro, principalmente na atualização do México. Sério, guardião. Ixi, então se você tentou e não ganhou, aí é complicado, né? É que às vezes dá um trampo, hein? Pra conseguir esse mega... Ixi! Às vezes é um trabalho, meu irmão. Trabalho complicado. Leva tempo. Seu dedo chega a causar uma bolha de tanto se apertar a tela. Mas dá. Dá pra conseguir. Não é impossível. Mas é muito difícil. Não é nada facinho. A não ser que você tenha muita sorte. Opa! Falar em sorte apareceu chavezinha. Aí eu gosto. Aí eu gosto, meus amigos. Aí eu gosto. Tem um minigame ali na tela, mas não vou jogar. Vou esperar passar os 30 segundos e aí eu posso... Fechar e dobrar as chavezinhas. E olha que quadro lindo que vocês estão vendo esses letreiros aqui atrás, hein? Olha só. Que quadrinho lindo. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Olha. Que coisa linda, hein? Gears of War, né? Que traga um Double Coins e um gameplay normal como Power Up. Pois é, Lucas. É outra coisa, né? Eles podiam muito bem colocar porque isso tem no evento de segunda, né, bicho? Concordo contigo, cara. Novos poderzinhos. Poder nos personagens. Cara, tem coisa que eles não precisam nem pensar pra colocar de novidade. Tem lá naquela versão chinesa. Pra quem não viu, eu fiz vídeo live da versão chinesa do Samway. Que é sobre o Super Shandu, né? Que pelo menos é a versão que eu tô trazendo pro canal. E, mano, tem novidades que tem naquela versão que se eles trouxessem pra normal, eu já ficaria, nossa, bobo de alegria. Eu ficaria feliz demais. Na moralzinha mesmo, cara. Hashtag vem mega pro Marcelo. É isso aí, Lucas. Então, a hora que vem o mega, brother. Tomara que vem o mega. Tomara. Acho que vem, né? Será que vem dentro de uma hora? Na última live que eu fiz, foi uma meia horinha de live. Meia horinha de live e aí já veio o mega. Será que hoje rola com meia horinha? Tomara. Eita estranho, eu ganhei oito chaves. Como assim oito chaves, o guardião? Não de uma vez só, né? Se bem que acho que dá, né? Na Super Mystery, tá o Ace-D. Falando nisso, vamos abrir uma Super Mystery só de zoas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, quanto que dá pra ganhar de chaves? Dá pra ganhar... É, só disse que dá pra ganhar chaves, não disse quantas. Eita! Caramba! Meu iPhone escorregou do tripé? Você é doido? 23 minutos de live. Deixa eu anotar isso aqui pra depois cortar. Ai, ai, ai. Mano, esse tripé tá zoado. Só quem viu ao vivo, viu ao vivo, hein, meus amigos? Porque esse aqui eu vou cortar depois, hein? Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Esse tripézinho tá uma nojeira que vocês não têm noção. Ai, ai, ai. Só porque eu tinha mudado um pouquinho o iPhone aqui, o ângulo dele. Ai, ai, ai. Mas beleza, vamos abrir a Super Mystery. Pô, bem que podia vir o mega aqui, né? Só de... Só pra já valer o tombo do iPhone. E o gelo no... Ah, eu comprei prancha sem querer, credo, não? E o gelo no coração? O iPhone cair no chão, você tá doido? Ele caiu na... Ele caiu meio que na mesa e... E eu acabei segurando ele com a barriguinha ali. Deu um tombo aqui, galera. Deu um tombo feio. Só quem viu a live ao vivo, viu. Porque depois eu vou cortar quando eu postar no YouTube. É o Netpsi. Que tombo, hein? Que tombo foi esse, galera? Na moral. Que tombo. Vamos lá. Vamos continuar a comprinha aqui. Opa! Mais chave. Sempre muito bem-vinda. Muito bem-vinda. E deixa eu baixar ou nunca. Não sei se tem direito ou trocar essas porcaria das propagandas, né? Vai que tem. Ah, se bem que dá pra tirar o áudio aqui. Beleza. Beleza. Tirei o áudio. Porque não sei, né? Vai que tem uma música com copyright aqui. Aí eu tomo na jabiraca, né? Então melhor não. Vamos lá. Ué! Ah! Não vai dizer que temos de volta aquelas propagandas. Aquelas malditas propagandas que você assiste e não dobra o prêmio. Mano, tá de sacanagem. Tá de sacanagem que vai me acontecer de novo. Eu odeio quando acontece isso. Que tem essas propagandas. Já aconteceu com vocês? De assistir uma propaganda no samba ou qualquer outro jogo e você não ganhar a recompensa que era pra ganhar? Mano. E sempre, às vezes, acontece que tem uma propaganda e que, tipo, acontece isso. Se eu pegar uma propaganda e repetir de novo, já vai me dar um desânimo, na moral. Que eu vou saber que vai dar trepa. Que deve ser, tipo, coisa da propaganda, sabe? Que ela tem algum bug. Marcelo, você não começa a gravar vídeo em Hungry Shark World? Então, cara, eu já trouxe vídeo pro canal, guardião. A galera não apoiou? Cara, o canal tem mais de dois mil vídeos. Muito mais já. E, velho, tem vídeo de tudo quanto é jogo que você imaginar. Qualquer jogo conhecido no celular tem vídeo no canal. Se eu não trago série, é porque a galera não apoiou. Entendeu? Eu já trouxe vídeo do Hungry Shark Evolution, do World. Inclusive, eu queria ter feito série. Eu me empolguei bastante. Mas, galera, nossa, ninguém assistiu. Quase ninguém apoiou. Então, não rola, né? Então, não rola. E boa sorte pra vocês, hein, né, galera? Pois é, boa sorte pra galera que tá tentando o Mega aí, né? Boa sorte pra vocês. Tomara que vocês consigam. Tenham mais sorte do que eu. Consigam bem rapidinho. Não tem coisa melhor que você, tipo, em cinco minutinhos, dentro de meia horinha, ganhar o Mega, mano. Melhor coisa que tem. Melhor coisa. Satisfação sem comentários. Quando você consegue isso. É, o bom desse chat mais silencioso aqui no Twitter é porque a galera pode conversar melhor comigo, né, o Guardião? Assim que é bom. Por um lado, né? Oi, Samuel. Samuel A4, blá, blá, blá. É um número gigante. Beleza, brother? Um abraço pra você aí. Bem-vindo à live. E é assim, cara. A gente tem que ir comprando com paciência, analisando os prêmios, né, pra não pular uma chavezinha aqui. Opa, foi falar em chave. Opa, propaganda é diferente, pelo menos. Ó, o minigame. Vamos jogar o minigame? Vamos ver. Ah, vamos lá. Vamos jogar isso aqui. Minigamezinho de propaganda. Pelo menos enquanto o tempo vai rolando ali embaixo, a gente joga. Vamos lá. Vamos aqui. Beleza. Olha só. Vamos aqui. Aqui e aqui. Beleza. E aqui. Show de bola. E agora lá em cima, antes que acabe o tempo e... Ok. Agora ele disse que completei o nível. Não, vou baixar não. Era só pra brincar. Opa, aqui dobrou. Aí sim, rapaz. Aí eu gostei. Opa. 5 mil moedas. Aí sim também. Aí eu fico feliz. Aí eu fico feliz. Que propaganda chata. Você tá falando daquela do joguinho, né? Do joguinho legal. Cara, a do joguinho é boa. Eu acho legal essas de joguinho. Pelo menos enquanto vai passando o tempo, você pode fazer alguma coisa, sabe? Nossa, esse bonequinho aqui me lembrou muito os Rabbids da Ubisoft, sabe? Bora lá. Vamos continuar com o prinha aqui de Mystery. Marcelo, você vai fazer live no canal? Eu não posso, Samuel. Eu levei Strike no YouTube. Eu tô impedido. Eu não posso. Não adianta que eu fazer. Eu não consigo. Não tem como eu fazer live no YouTube por três meses. Até fevereiro de 2018. Então não tem como. Eu bem que queria, cara. Pra mim é o melhor lugar pra eu fazer live é no YouTube. Só que não dá. Simplesmente não dá. Eu tô impossibilitado. Não tenho mais essa permissão do YouTube até fevereiro pra fazer live. Tá dando uns bugs nessa atualização. Pois é, ó, Leonardo. Tô ligado. Um monte de gente tem me mandado de ficar sem moeda nos trilhos, né? Soma as moedas dos trilhos e fica assim o gameplay. Bizarro, né? Eu só não fiz vídeo disso porque é um bug que já tinha no Subway, tá? Ele só tá frequente agora nessa atualização, mas ele já existia. Só que ele não era uma coisa comum, né? Nessa atualização, diversos inscritos já me mandaram. Aí print e tal, mostrando o acontecimento com eles. Entendeu? Várias pessoas já me mandaram. Se eu curto Overwatch, Piel? Cara, eu já vi vários vídeos dele. Eu nunca joguei, mas pelos vídeos que eu vi eu não me interessei. Não acho que é um jogo ruim, mas não é meu estilo. Man, Marcelo, tô jogando Gears of War e vendo a live e tentando ganhar um mega. Como assim, Guardião do Céu? Não. Grava um vídeo de sua... Grava. Pega o celular dos seus pais de alguém aí. Grava um vídeo e me manda. Se você tá fazendo três coisas ao mesmo tempo... Essas três coisas... Cara, isso é um mito, hein? Oi, Gabriel. Acho que é, gente. Seu nome é Jô Gabri, beleza? Acho que é Gabriel, né? Seu nome é. Seja bem-vindo aí. Mas, por conta, falando de Overwatch é um jogo que não me interessa muito assim, sabe? Qual jogo você vai trazer pro canal? Vários jogos, Matheus. Eu tenho dezenas de jogos gravados aí, jogos novos, que eu vou trazer com o passar do tempo aí pra vocês, tá? Fiquem ligados no canal. Se vocês gostarem de determinado jogo, gostarem de determinado conteúdo, nunca esqueçam de deixar o seu gostei, seu joinha pra apoiar e eu saber que vocês querem que eu traga mais, né? Como eu falei, funciona assim no canal. Qualquer jogo que eu trazer... Se eu já trouxe o jogo é porque me interessou de alguma maneira. E aí, se a galera apoiar bastante, eu trago série e se eu trouxer a série e a galera ir apoiando, eu continuo trazendo ela. É assim que funciona, tá? Aí, os conteúdos do canal. No momento que eu tô trazendo é Subway Surfers, Hill Climb Racing 2, Tom Corrida do Ouro e também os vídeos de Xbox. Ah, e eu vou... Tem um joguinho que eu peguei pro celular muito legal, que é... Hills of Steel. Cara, que jogo legal. Ele é tipo um Hill Climb Racing de tanques. É muito legal. Um Hill Climb Racing de guerra. Eu quero trazer vídeo pro canal. Eu tô empolgado, só que... Eu tô empolgado, mas eu já sei que é difícil dizer que a galera vai apoiar. Que a galera dificilmente apoia alguma coisa, né? Mas... É isso aí. E aí, Alexandre... Ó, Alexandre, não vai spamar aqui, hein? Ai, ai, ai. Pois é, Alexandre. O YouTube avacalhou, né? Eu queria fazer live lá, mas me deve try fazer o quê? Fazer o quê? E não liguem pro cachorro de fundo, tá? É a Mel, minha Rottweilerzinha, gente. Tá bem doidona. Não sei o que deu com ela. Pra quem não sabe como é que é meus doguinhos, é só olhar no Instagram. Mendo aqui minhas redes sociais, o link tá na descrição. Qual o pior jogo pra Android? Não sei, Obiel. Eu já joguei vários jogos ruins. Não lembro o nome deles agora, até porque, né? Mas... Tem muito jogo ruim, né? Assim como tem muito bom também. Valeu aí, StyleWale, por retweetar a live. E compartilhar a live aí. Obrigado aí pelo apoio. Quem puder, galera, retweetar a live. Compartilha aí. Chama mais gente. Agradeço muito. Se vocês puderem chamar mais gente aqui pra live. E vamos ver. Cara, eu não tô ganhando muita chave. Se eu não ganhar o Mega Jackpot hoje, vai ser uma livezinha bem michuruca de chave também, hein? Caramba! Qual o jogo que eu mais jogo, Matheus? Gears of War e Call of Duty. No console e no celular Reflammeration 2. Caramba! Como eu tô ganhando Score Booster, né? Bem como falaram antes ali. Tá vindo muito Score Booster, né, galera? Score Booster pra caramba! E já passamos de meia hora de live stream, hein, galera? Meia hora e nada do Mega. Ai, rapaz! Será que vai rolar ou não vai rolar? Eis um mistério aqui. Eu não calculei quanto que eu tenho de moedas, mas vamos ver. O nome da live vai ser Ganhando Chaves e o Subway Surfers Watch do DC. Tô achando que vai ser o Guardião. Ganhando poucas chaves ainda, né? Porque tô com poucas chaves. Eu comentei sobre isso antes, Samuel. Não saiu atualização de tom pra todo mundo, cara. Não sai pra todo mundo ao mesmo tempo. Pra mim não saiu nem no Android nem no iOS, viu? O Biel perguntou, Marvel ou DC? Eu sou muito mais DC. E eu também gosto de Marvel. Não de tudo. Tem muita coisa da Marvel que eu acho... Não vejo muita graça, mas... Mas eu prefiro DC. Marcelo, quando você vai trazer mais uma série de Subway Chinês? Trazer mais sobre o jogo, João? Bom, eu tô esperando ver se vai, nos próximos dias, bater 400 gosteis na live que eu postei no canal de Subway Chinês, Subway Xinguidu. Se bater 400 gosteis dentro de uma semaninha e pouco, eu trago. Senão eu não vou trazer mais dele. Vamos ver se a galera vai apoiar ou não. Vamos ver como é que vai ser o apoio da galera. A gente tá com mais de 3 mil visualizações naquele vídeo, que é a live gravada. Mas a gente não tem 400 gosteis. Olha que bizarro. Quanta visualização e pouquíssimas pessoas realmente disseram com joinha. Olha, eu quero que continue. Porque é pra isso que serve o gostei, como eu já falei várias vezes. É, se você deixa um gostei no vídeo, na live, eu vou saber. Opa, você quer que eu traga mais daquilo, entendeu? É um jeito fácil de eu saber se você quer ou não mais daquele conteúdo. Não, não. Não conta spoiler da atualização do Tom pra mim, não, brother. Não quero saber. Eu quero descobrir na hora. Sem spoiler. Vamos lá. Hashtag sem spoilers de atualizações, hein? Quero descobrir na hora. A desenvolvedora do Tom, né? Ela também é uma empresa que, cara, eu já procurei muito ela nas redes sociais pra ver se ela falava sobre as coisas. Ela também é, tipo, ela não fala sobre as coisas que ela vai lançar pro jogo. Ela vai lá e lança. É curioso, né? Esse tipo de abordagem de marketing dessas empresas. É curioso mesmo. Gostaria de entender o porquê que eles fazem isso. Porque eu, como empresa, acho que eu preferia ir, tipo, soltando teasers, coisas pra galera, né? Se empolgar, se interessar. Mas eles não. Eles vão lá e já soltam de uma vez o conteúdo novo. Não avisam ninguém. Antes. Sei lá. É estranho. Estamos com 36 minutos de live. Aqui tá marcando pra mim, pelo menos. Marcelo, tô com saudade das lives do YouTube. Eu também, Jô Gabri. Também tô, brother. Mas não dá pra fazer, né? Até fevereiro fazer o quê? Qual pode? Eu jogo, Biel? Eu jogo o Black Ops 3 e o Infinity Warfare. No momento. Quando o World War 2 fica barato, eu compro. Ou seja, daqui a um ano. Porque eu não vou comprar ele agora, que tá muito caro, né? No lançamento, tá louco. Pagado, menos quanto no jogo. Eu não sou nem louco. Tenho nem esse dinheiro. E nem sou louco. Ficar pagando assim, um jogo que você tá doido. Cara, um jogo pra mim, se for um jogo que eu gosto demais, assim, eu tô doido pra jogar ele. Que são raras as exceções. São poucos jogos, eu só sou assim. Ainda no máximo que eu pagaria, cem reais. Ainda teria que, né? Uma economizadinha, esperar pra ir comprar. Agora, 200 pau no jogo. Mané, rapaz, moleque. Quando vai ser a próxima live no Twitter? Terça-feira, ô, Matheus. Não sei. Na verdade, eu tô pensando em fazer uma live quinta, tá, galera? Vocês querem que eu... Opa, o Gabriel compartilhou a live. Obrigado aí, Gabriel. Ah, mas então, ela tá falando, ó. Eu tô pensando em fazer uma live nessa quinta, mas eu vou ver. Eu vou ver. Eu aviso vocês se eu for fazer. Se eu não fizer nessa quinta, talvez na outra. Porque eu tô querendo fazer aquelas lives de fazer uma certa pontuação com o personagem. Fazer aqui no Twitter e depois postar lá no canal. O que vocês acham? Vocês apoiam? Vocês acham que seria legal? Tô pensando em fazer, tipo, ver o personagem. Eu vou ver que personagem vai ser essa quinta. Se for um personagem que eu gosto, talvez eu faça a live. Mas eu vou avisar vocês com antecedência, tá? Podem ficar tranquilos. Eu aviso aqui no Twitter. Eu talvez poste um videozinho lá no canal pra avisar também. Cara, como tá ruim a chave. Na moral, olha o tempo que eu tô aqui já. Tô, tamo indo já pra quarenta minutos e eu ganhei pouquíssimas chaves. Colocar controle de One pra ficar mais top aqui. Ah, depois quem sabe eu pego o Alexandre, que agora ele tá longe de mim aqui. Pera aí. O Windows pediu pra eu atualizar ele aqui. E, Windows? Vamos lá. O Windows queria atualizar daqui a pouco, você tá doido? Eu aqui fazendo live, o Windows ia atualizar. Você comprou o código WW2? Você que falou WW2, ou Bial, tá arrependido de comprar porque tá muito bugado? Será que tá bugado? Eu ouvi dizer que ele tá meio ruim de algumas coisinhas de servidor, umas coisinhas meio doidas, né? Mas é no lançamento, né? Um monte de jogo que é focado em multiplayer, às vezes no lançamento é meio zoado. Tá aí outra vantagem de esperar pra comprar, né? Paga mais barato e pega o jogo já atualizadinho. Pega atualizadinho, já corrigido a maioria dos problemas. No geral, a gente acaba comprando o jogo um pouco antes só pela ansiedade, mas... Valer, vale mais a pena sempre comprar depois mesmo. Qualquer jogo, tipo, esperar, entrar em promoção, desvalorizar um pouco, né? Por isso que talvez tá perto de sair o próximo, ou já tem saído o próximo. Nesse vai estar com o jogo mais polido e mais barato. Opa, finalmente, hein? Finalmente. Qual é o melhor código pra você? Pra mim é o MW2. MW2, cara, pra mim... Olha, MW2 é um dos melhores, se não o melhor também, viu? MW2 tá ali. Deixa eu ver, MW2 eu gosto pra caramba. Principalmente campanha. O World at War também eu gosto pra caramba. Sabe aquele World at War de 2018, acho? Que ele é. Gosto pra cacete naquele jogo. Eu nunca joguei multiplayer dele, mas o campanha dele eu gosto demais. Hoje você só ganhou pranchas, ô Leonardo? Sério, brother? Vixi! Que azar, hein? Ah, bom. Que azar ou não, né? Se você tava precisando de prancha, por um lado é bom, né? No meu caso, eu não preciso nada de prancha. Eu tenho mais prancha do que eu vou poder gastar toda a minha vida jogando seu Wiser. Gastei 30k de moeda pra tentar pegar o jackpot. Jesus, peguei bosta nenhuma. Caramba, o Style Whale. Caramba, hein? Que azar. Mas se bem que 30k... 30k é... Olha... É o seguinte. Galera, não existe um valor pra dizer que você vai ou não ganhar. É aleatório. Às vezes você gasta 400k, que nem eu já gastei e não ganhei. Às vezes você gasta 30k, como ela falou ali e não ganhou. Mas... No geral, cara, você tem que ter pelo menos um 100k pra gastar, sabe? Pra tentar um mega. Eu acho que é muito difícil, cara. Você ir pra luta, tentar ganhar e gastar um mega, você não tá disposto a gastar pelo menos 100k. Se não estiver disposto a gastar pelo menos 100k, eu recomendo nem tentar. Pelo menos essa é a minha dica pra vocês aí. Vamos que vamos. E aí, a minha cachorrinha, ela tava quietinha o dia inteiro, cara. Na Hot Valorzinha. Agora, do nada, ela tem que ficar latindo até pra sombra dela, né? Quem tem cachorro sabe como é que é, né? Bem na hora que você quer fazer alguma coisa, que precisa de silêncio, aí o cachorro começa a latir. Ah, uma doideira, né? Parece que eles fazem pra zoar. Agora eu comprei o Need Payback. Tô esperando chegar. Tô muito animado. E parece bacana, Bial. Eu sou fã de Need, cara. Nossa, eu vou querer jogar esse Need. Só que eu ainda tenho pra jogar o Rivals e o Need de 2015. Eu já tenho eles. Eu peguei numa promoção super baratão. Acho que foi R$30,00 os dois, uma coisa assim. E... Mano, nossa, eu quero muito jogar. Eu vou, mas eu quero jogar o Payback também a outra hora. Uma hora eu jogo. Mas eu vou esperar baixar. Eu tenho os outros pra jogar ainda. Então, eu vou esperar aí. Eu zerar os outros needs. E daí, lá pro ano que vem, ou no outro ainda, aí eu pego o Payback. Quando a gente tiver baratinho. Ou eu pego o EA Access também, né? Como eu jogo no Xbox One. Eu assino o EA Access, que custa R$60,00 por ano. E tenho acesso a todos os jogos da EA. E a EA adiciona os jogos nela alguns meses depois que ele saiu. Tipo assim, saiu o Need Payback agora. Daqui uns seis, oito meses, provavelmente ela adiciona lá no catálogo pra poder jogar o jogo de graça pra quem tem assinatura do EA Access, né? De graça, entre aspas. Você assina lá. Só que é bacana, porque é um jogo que nem ele. Você pega e tem assinatura do EA Access. Paga R$60,00 por ano. Zera ele. E joga outros jogos. Vale muito a pena. Só que o jogo você só pode jogar durante a assinatura, claro. O teu só vem guitarra ou style? Ah, então é porque você não desbloqueou o Spike, né? Tem que desbloquear o Spike. Quando você não desbloqueia ainda os personagens com... com itens, aí fica mais difícil até de ganhar o Mega Jackpot por causa disso. porque o item de personagem é considerado um item ultra comum. Tipo, comum pra caramba, ó. Tá vendo aqui? Então eles são os itens mais fáceis de vir. Isso meio que até dificulta mais de você ganhar o Mega Jackpot se você não tiver desbloqueado todos os personagens, viu? Então já fica a dica aí. Essa terça tá horrível, hein, galerinha? Minha nossa. E se eu não ganhar o Mega Jackpot aqui, talvez na próxima terça eu tente ganhar. Se não, na próxima ou na outra ainda, eu vou ver. Talvez eu tente mais uma vez nessa atualização de Washington DC. Meu cachorro fica fugindo todo dia. Ele só volta cinco horas depois. Eita, vai dar um rolezinho, então? Não deu pra ler o nome de quem comentou aqui, mas é, o seu cachorro gosta de dar um rolê, então. Ah, eu pulei a chave! Não, eu não dobrei. Eu fui ler comentários aqui e eu me ferrei. Acabei tocando na tela ali, por instinto, e... Ah, eu podia ter dobrado, era uma chavezinha a mais. Tô quase desbloqueando o Spike, falta só duas guitarras. Boa, Leonardo. Tá mesmo, só vou gastar mais um... Não vou gastar mais um tostão nesse negócio aí. Não vai dar pra comprar nada. Pois é, Styleway. Caramba, hein? Só prêmio ruim. Qual o jogo com melhores gráficos mobile? Olha, cara, o que mais me surpreendeu recentemente é que eu joguei no notebook. Se ele tiver o mesmo gráfico que a versão que eu joguei no notebook, caramba, acho que é o melhor gráfico mobile. É o Modern Combat Versus, cara. Minha, nossa, que gráfico. Que gráfico, velho. Nossa! Modern Combat Versus me deixou bobo com aquele gráfico, mano. Mas eu não sei, né? Eu tô jogando no notebook. Não sei se a versão de celular tem o mesmo gráfico que você pegar num celular top. Tem que testar uma hora no iPhone pra ver. Eu vou fazer, acho que uma horinha de live, hein, galera? Vamos ver. Chega, cansei de tanto UFO da Yutani. Vixe, guardião. Mas por um lado, pensa assim, guardião. Se você tá comprando aí mystery e tá vindo UFO da Yutani, pelo menos você já tá chegando mais perto de desbloquear ela. Aí quando você desbloquear, você já se livra, né? Desse peso aí na hora de comprar. Deixa eu ver. Quantas chaves eu tava quando eu comecei? Eu tava com 388. 98. Cara, se eu ganhar... Nossa! Ainda falta 4 chaves pra eu ter ganho 20 chaves. Olha a miséria, mano. Caraca, que miséria. De chave que o jogo tá dando. Galera, pra vocês também tá assim? Ó, a galera que comprou mystery box aí. Também passou sufoco com pouca chave? Porque, caramba! Eu vou fazer assim, galera. Se eu ganhar aqui mais 4 chaves, aí eu já encerro a live, então. Com 20 chaves ganhas, tá? Que daí eu encerro ela com uma horinha, mais ou menos. Eu acho que na primeira semana do jackpot ganhamos nada. Na segunda geral ganha. Será, guardião? Não sei. Mas é que tem uma galera também que tá ganhando mega, cara. Teve um monte de inscritos que me mandaram aqui no Twitter print falando que ganharam. Uma galera, uma galera mesmo. Já me mandou print falando que ganhou hoje. Então, sei lá, bro. Ó, a Styleway falou que só veio umas 3 chaves. O Leonardo falou que veio 3 no dia todo. Nossa! Eu joguei em Plosion. Acho que não, Biel. Só que, galera, uma coisa que eu já falo. Não adianta pedir jogo novo pra eu trazer pro canal. Porque, galera, a galera não apoia jogo novo. Eu tento trazer jogos novos, mas a galera não apoia. Então, com o passar do tempo, eu trago um outro joguinho novo. Eu já tenho dezenas de jogos diferentes gravados pra postar. E eu demoro pra postar justamente porque se eu posto, a galera não curte. A galera só quer saber dos mesmos jogos. Então, não adianta nem pedir jogo novo. Porque se você pedir, mesmo se eu for fazer vídeo, vai demorar um século pra eu postar, viu? Mas esse Inclosion aí me é familiar o nome, viu? Do que que ele é? A pessoa que comentou aqui sobre o Inclosion. Gastei 100 mil e só veio duas chaves. Caraca, Matheus! Sério? Então, pra todo mundo essa atualização tá um lixo? Então, na hora de ganhar chaves? Caramba, rapaz! Você tá doido? Não vem chave! Olha isso! Não vem, só vem uma prendinha, um score boostzinho, um restartzinho. Nem moedas tá vindo direito, tá vindo uma miséria aqui, cara. Que isso! Cara, essa atualização começou muito mal, velho! E, pelo visto, a galera também tá reclamando bastante aqui no chat da live. Eu ia chegar no jackpot e não ligava muito pro jogo. Agora que eu jogo, não vem. É complicado o style. Style, o aninho. Aí que só veio duas chaves até agora na Super Mystery Box que ganhei 8 por sorte. Será que na Super Mystery dá mais sorte, então, pra ganhar? Dá vontade de comprar, mas é que custa caro, né? Então, acho que eu não vou comprar, não, um guardião AJ. Eu te chamo de guardião AJ ou AJ? Porque, sabe, eu tô acostumado a ver vários personagens em jogos chamados AJ. Te chamar de guardião AJ, vai, pra ser mais BR, né? O Matheus falou, pior atualização. Pra mim, é uma das mais excepcionantes mesmo. Só trouxe de novidade uma roupinha pra personagem. Ai, 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 seu oi, surfers. Galerinha, galerinha. Cadê minha chavezinha? Opa! Foi falar nela, veio. Não veio a propaganda que buga. Ai, não veio. Não veio a propaganda que buga. Se amanhã vai ter vídeo da caçada semanal? Sim, Leonardo. No canal já é, ó, é sagrado. Toda quarta-feira vídeo de caçada semanal, beleza? Implosion é um hack slash bem parecido com o Devil May Cry na jogabilidade. Vou dar uma olhada, então, depois, Bial. Me lembra, me manda um tweet, depois, falando, Marcelo, viu, Implosion? Só me lembra pra ver se eu ri. Só pra dar uma olhada, pelo menos. Não te garanto que eu vou trazer vídeo, eu vou ver. Mas, pelo menos, dar uma olhada eu vou, tá? Se você me lembrar qualquer coisa depois. Olha, o Joe Pedro Guedes falou, você está sem conteúdo, por isso o canal não cresce. Você só tem samba aí pra falar e isso tá chato. Cara, aí que você se engana, meu irmão. Eu tento trazer console, não vai pra frente. Eu trago jogos diferentes, não vai pra frente. Amigo, uma coisa que eu recomendo bastante pra você. Não fala do que você não sabe, brother. Eu tenho acesso a diversas informações do canal. E, cara, não fala do que você não sabe, por favor. Sério. Só porque talvez eu não traga o conteúdo que você quer. Não fala asneira, brother, por favor. Fica a dica. Tô pagando aqui. Bugha me irritou muito hoje. Já aconteceu com você também, StyleWay? Você vai ter vídeo hoje no canal, Matheus? Vai ter essa live. Essa live eu vou tentar postar hoje ainda no YouTube. Tentar postar ela hoje ainda. Ah, vontade de dobrar as moedas pra cobrir um pouco o rombo ali, mas eu não vou gastar, não. O negócio me deixou curioso, Biel. Depois eu vou ver. Mas esse nome é meio familiar em Implosion, cara. Não sei se eu vim em alguma outra coisa. Conheci o seu canal hoje e já vi uns 5 milhões de vídeos. Valeu, StyleWay. Que bom que você tá curtindo o canal. Oi, Jonatas Jesus. Já chegou aí dando um retweet na live. Obrigado, brother. Obrigado pelo apoio e por compartilhar a live. Tamo junto, Jonatas. Valeu pelo apoio, querido. O brother sempre tá aí presente. Isso aí. Obrigadão mesmo. Opa, chavezinha aí. Bom, será que já vamos encerrar então a live? Com as nossas 20 chaves, galera. 20 chaves ganhas. Que horrível esse começo aqui de Washington de Cientes. Hoje tá difícil de ganhar o jackpot, Leonardo. Tá muito difícil. Valeu, Matheus. Matheus HP P0 por ter compartilhado a live também. Obrigado aí, brother. Tamo junto. E é isso aí. Ganhei aí 20 chaves, galera. No decorrer de quase uma hora de live. Nossa, complicadíssimo, hein? Essa atualização de Washington de C começou fraca, então, aí pra gente tentar ganhar os nossos meguinhas. Espero que se eu tentar outra terça-feira que a gente tenha mais sorte, né? Vamos ver. Na próxima terça aí eu tento. Vamos ver se eu dou um pouco mais de sorte. Eu vou tentar. Não sei se terça-feira que vem ou na outra ainda. Fiquem ligados, né? Aqui no canal e nas minhas redes sociais. Principalmente no meu Twitter. Que eu vou avisar vocês quando eu vou fazer live, tá? E as lives de Subway vão rolar sempre aqui no Twitter até eu poder fazê-las de novo no YouTube, tá? Então, até fevereiro de 2018 as lives de Subway Surfers vão ser aqui no Twitter, que é o melhor lugar pra eu fazer as de Subway. Você já joguei Battlefield 4 ou Biel? Sim, já joguei. Zerei a campanha dele e joguei algumas horas de multiplayer. Quando eu tava com EA Access, que eu fiquei com EA Access, uma assinatura de um mês que eu ganhei junto com a minha Live Gold. Aí eu aproveitei e zerei diversos jogos da EA, incluindo o BF4, tá? Mas é isso aí, galera. Comentem aqui embaixo na Live, aqui no YouTube, né? Se vocês conseguiram ganhar o Mega Jackpot hoje. Se vocês não conseguiram, vocês conseguiram pelo menos bastante chaves? Pra quem não conseguiu o Mega, né? Veio bastante chave, pelo menos, pra vocês? E vocês gastaram muitas moedas? Saíram do prejuízo? Bom, comenta aí, quero saber como é que foi a compra de vocês aí, de Mr. Box, nessa primeira terça-feira do Subway Surfers Washington DC 2017. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu mandar um abraço final pra galera que ficou até o final. Vamos lá, galera. Mandem um tchau aí, um abraço aqui no final, que eu vou parabenizar, né? Sempre pra valorizar a galera que fica aqui até o fim. Muito obrigado mesmo, galera, que é fera, né? Um abraço aí pro Jonathan Jesus, que chegou um pouquinho atrasado, mas tá aqui. Isso aí, brother. Quem assistiu, chegou aqui no final, é só assistir depois a live inteira gravada no YouTube, né? Um abraço pro Jonathan Jesus, pra Style Whale. Obrigado aí por ter acompanhado também. Obrigado aqui também pro Guardião AJ. Um obrigado também por ter acompanhado a live stream, pra quem mais? Vamos ver quem tá aqui até o final. Pro Biel Osborne, obrigado aí por ter acompanhado a live até o fim. O Leonard25 e demais um monte de número, valeu aí. O MatheusHPPA0, valeu aí por ter acompanhado. Isso aí, obrigado, galera. Vocês são feras demais. Eu fiz essa live um pouquinho mais cedo hoje, porque tem outras palavras que eu quero fazer. E como é uma live de Mega Jackpot, eu quero postar hoje ainda pra galera assistir e tentar ao mesmo tempo aí no YouTube, né? Mas é isso aí, galera. Grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo, live. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho